DJ KILL Isso é o sexo do DJ KILL Fazendo alegria por onde passa Animando as criançada e lançando mais uma pá quebrada Solta pra nós Hoje com o DJ KILL eu tô de navão Quero insunir aquela gata que tem um corpão Ela quer dar o golpe por causa da condição Mas quem dá o golpe DJ KILL passa a visão Hoje o maluqueiro tá no kit O objetivo é levar ela pra suí Tenho umas ideias pra bolar Uma quando o que vai Uma quando o que vai Deixa o momento fluir E ela se acabar O que for pra ser será O que for pra ser será Deixa o momento fluir E ela se acabar O que for pra ser será O que for pra ser será Tô neguinho vavelado Tô no funk por amor Tô com os parceiros do lado E pra família eu dou valor Devando desde sempre pra condição melhorada Paralelamente um dia E eu vou ter minha naveira A minha porta do Panameira Esse é o fogo da missão E eu vou comemorar acelerando o robôzão E eu vou ter minha naveira A minha porta do Panameira Esse é o fogo da missão E eu vou comemorar acelerando o robôzão E eu vou ter minha naveira A minha porta do Panameira Esse é o fogo da missão E eu vou comemorar acelerando o robôzão E eu vou ter minha naveira, a minha poupa na meira Esse é o foco na missão, e eu vou falar agora Acelera, eu vou coçar Abandoni as M, eu lancei uma F-Zera Me duventa cilindrada, barulhando na savela Aqui do retro a placa, um destaque na quebrada Grau e corte na ladeira, pico sujo, arruma nada Lantei um foguidão danada, dentro da concessionária Hoje eu levo uma bacala, que a fama é milionária Que o pilota se bebeu, as mina fura na lupa E vejo tu fala mal, mas eu não tenho roupa Eu acelero o robô, ela joga pra mim Meu quintal já lutou, cansei a África, Tchui Eu acelero o robô, ela joga pra mim Meu quintal já lutou, cansei a África, Tchui Lancei a África, Tchui Lembra dos menor ralé, que se não dava bola Pra tu ver como que é, o robô não decola Nem sei qual vou escolher pra partir pro rasante Hoje as mandrakes me destacam nos brilhantes Jogo fora, olha como eu tô Hoje tu implora pra tirar foto no show Quem diria que o menor estourou Quem conhece sabe que o pataco não é a lua Jogo fora, olha como eu tô Hoje tu implora pra tirar foto no show Quem diria que o menor estourou Quem conhece sabe que o pataco não é a lua Hoje o jogo virou, pra quem desacreditou Pesado não retornou, não sei as motocas Minha chameou, sacou o retrovisor Senti o rompo do motor barulhando na favela Hoje o jogo virou, pra quem desacreditou Pesado não retornou, não sei as motocas Minha chameou, sacou o retrovisor Senti o rompo do motor barulhando na favela É só o brau e bolulou 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 Não queira briga A frenática treinada na EF800 A favela flutuando pra acelerar Zeco viu esse bode e não se aguenta E ela se envolve, só não pode se apegar Frenáticos, treinados Derretendo o asfalto, passando a mil Os falso, atrasalado Falar, fala, tá demais, entendo em um minutinho Frenáticos, treinados Derretendo o asfalto, passando a mil Os falso, atrasalado Falar, fala, chora, mime, se eu cedio de aqui Hoje com o DJ Kiu, eu tô de navão Ele insune aquela gata que tem um corpão Ela quer dar o golpe por causa da condição Vai se dar o golpe de DJ Kiu, passa a visão Hoje o maluqueiro tá no kit O objetivo é levar ela pra suíte Tenho uma ideia pra pular Uma conduta, uma conduta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau